o salve salve galerinha beleza aqui é o item aqui de volta com o nosso Dragon Ball aqui e no futuro de Trunks rapaziada então a gente vamos ver o Gohan né depois do acidente que teve né o Gohan perdeu um dos seus braços mas ele segue firme e forte tá o Gohan o Gohan é sempre assim cara sempre é o Gohan é o melhor de todos eu vou até fazer uma luta aqui só para poder pegar experiência cara é que a gente precisa pegar a experiência e os robôs já são nível 30 já mas que a gente vem aqui é personagem vem aqui na parte da árvore dá para mudar aqui super mas é que também a gente aumenta aumenta esse super poderes aqui né Poder Supremo botou Orb Z tá faltando Orb Z cara sinceramente vamos lá o Gohanzinho agora hein oi 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 a gente vai pescar eu acho que vou pular É verdade, eu já estava muito fechado. Ah, eu já fiz muito bem. Ah, sim. Ah, é verdade. Ah, eu já fiz muito bem. Ah, foi que você fez isso? Não, eu já me saí de sempre para o Trunks. Ah, ah... Obrigado. Você tem que ter cuidado para me, por isso? Você não tem que ter cuidado. Isso também é uma coisa de ensino. É? Você tem que fazer uma pesquisa para comer魚? O que é isso? 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 Ah, mais uma luta. Os caras gostam de ter mais uma luta, né? Mas vamos lá, é importante. Vou precisar ficar forte, né? Então vamos lá, mais uma lutinha. Será que eu tenho que derrotar ou só diminuir um porcentagem de vida? Acho que é só um porcentagem só. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá. Você achou que eu ia gostar de jogar. Eu acho que você está loucada para fazer tudo. Você está me dançando. Você está me torcendo. 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 Eu estou tentando. Eu estou tentando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau! Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Quase, quase, rapaziada. Nossa, quase fui de base, mano. Os ataques dela estão muito fortes, cara. Foi? Acho que foi, rapaziada. Não, não, não. É agora, hein? O Gohan já está muito cansado, velho. O Gohan já está muito cansado. Ahahahah! 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 Gostei, mas eu não tenho nada de me dar um pouco. Ahahahah! Ahahahah! Não vou embora. Não vou embora. Nossa senhora, estou todo fraco, velho. Olha lá. Mano, não vai, velho. Aí é tristeza demais, velho. Ahahahah! 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 Eu não estou mais gostando! Ahahah! Oh, vai ter mais uma vez. Ahahah! 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 tá sem energia, sem nada cara louco, tô massacrando Gohan, velho tá sem energia, tá sem energia Tchau. 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 Não pode sentar da dor. Tchau. 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 O que é que esse episódio é para deixar triste mesmo? Não tem como. Quem é fã do Dragon Ball sabe como que é. Cadê? É aqui, cadê? Ah, ele ali ó. Estrela no seu land. Cossu. Cossu, estácida? Cossu. Cossu. Koukhan, não é? Koukhan, não é? Koukhan, Koukhan! Koukhan! Koukhan, Koukhan! Koukhan! Koukhan, Koukhan! Koukhan, Koukhan! O que é o que é o que é o que é o que é? Ah, máquina do tempo. Eu quero que o pai do Gohan para o seu pai de gato. Talvez se ele está vivendo, algo que vai mudar. Depois, o mundo está aparecendo. E o seu pai de gato, o seu pai de gato, e a sua cabeça 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 de gato. Mas, se você quiser voltar ao passado, você não vai fazer o que vai fazer. Não vai fazer o que vai viver. Você não pode fazer isso, não é? Sim. Talvez... Sim. O pai, o Gohan... Você não pode voltar para o passado. Eu, agora, vou destruir a gente. Ah, sim, Trunks. Um pouco, você... Você é uma coisa simples. Mas... ... mas... ... mas você precisa de um recurso. O Gohan... Ou seja... Ah... Sim. Eu esqueci de pegar os recursos que você pode fazer. Eu não tinha visto o meu pai, mas... Sim, por favor. Sim. Ah, sim, eu esqueci. Eu gostaria de pegar. Sim. É só a sala de treinamento que eu quero. Ataque de... Super Saijin. Tudo certo. Então, é isso, galerinha. Eu vou ficar por aqui, tá? O episódio desse foi muito foda. Ao mesmo tempo triste, mas foi muito foda. Não tem como você emocionar com o Gohan, né, cara? O Gohan é... É o ápice que disse... Dessa saga aqui. E as demais, né? Que já aconteceram. Então, galerinha. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal. No próximo vídeo, até mais. Um forte abraço a todos e... Fui. 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 Obrigado.